Olá a todos, hoje vou-vos fazer um unboxing do Samsung Galaxy S4, atualmente um dos melhores telemóveis. Comprei-o na Vodafone, vocês podem ver que a caixa é da própria Vodafone, em Portugal, tem algumas características, como aqui é o 4G, sistema operativo 4.2, ecra touch de 5 polegadas, tem câmera de 3 megapixels de atrás, à frente de 2, gravação em Full HD, processador de 1.9 quad-core, memória interna de 16 GB e suporte para cartões de memória até 64 GB. Estes 16 GB só vão estar disponíveis a cerca de 9, porque o sistema em si ocupa quase metade da memória do telemóvel. Têm a GPS e o Wi-Fi. As ofertas vêm um cabo de dados de auriculado estéreo. Vamos ver a caixa, do lado do telemóvel, na frente. Aqui em baixo tem o tamanho real, ou seja, o tamanho enorme, muito grande. Mas em si é muito bonito. Ok, vamos lá. Vamos começar. Ok. Aqui temos a caixa em si. Esta é uma caixa normal. Abre-se aqui por baixo. Ok. Aqui. Aqui, o telemóvel. Ok. Aqui temos a caixa de telemóvel. Temos aqui algumas características dele. Está só... Ok. Está em inglês, basicamente. Tem o suporte a 4G, que está aqui a dizer ao TEM. Tenho a versão de 16 GB, que tem aqui. Tenho a apresentar o processador. Depois tenho a dizer que ele grava em Full HD, 3 MP, a da frente é de 2. Tem GPS, tem infra-meios, uma bateria de 2.600 mAh. O ecrã é Full HD Super AMOLED. E tem aqui algumas características, quer dizer que é Android, mas tem uma segurança reforçada, depois tem Wi-Fi, Bluetooth, suporte para TVX, HD e suporte para HD Voice. Tenho aqui o modelo GTI9505. Ok. Agora aqui temos a caixa propriamente dita de um Galaxy S4. Então aqui o telemóvel. Ok. é propriamente fino. Ela é muito fino. E é propriamente muito grande. Ok. Agora vamos ver o que está dentro da caixa. Ok. Temos aqui manuais de consulta rápido. depois temos um handbook. Outro handbook. Não sei para que é que serve, sinceramente. Depois aqui dentro temos a bateria. Mais dentro temos as proteções para os auriculares. só as borrachinhas. Temos os auriculares. Ok. 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 Temos o carregador de viagem. Pode ser como é que está aqui uma ficha USB. Para ser carregado. Ok. Temos depois aqui apenas o cabo. USB. Ok. Mas não temos mais não. Ok. Apenas só o cartão. Só me faltou o que está dentro da caixa da Vodafone. Está o cartão que vem da Vodafone, que diz cartão microSIM, se dá o mobile suporte a microSIM. E depois também o papel da Vodafone, que é as condições de subsidiação do equipamento. Ok, é apenas isto. Espero que tenham gostado. Se gostarem, metam gosto no vídeo. Se quiserem, se subscrevam no meu canal. Obrigado.